O G me emplacou e o livro voltou, liberdade cantou É o WG SpazFunk, tá bom? Sempre faz tanto tempo assim, que da chova de perna cantou minha lili Muitas das crianças se inspiram em mim Bem, minha mãe joga, não tá sendo ruim Só que eu voltei e vou tentar mudar Se for preciso eu quero trabalhar Não tá sendo paz, eu sou situação Quando chega aqui e volta, meu mundo não Eu não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, agora eu não vou mais roubar Não vou traficar, quero estourar Agora, agora Não chora, não chora Mãezinha, não chora Mãezinha, não chora Não chora, não chora Não chora, não chora Mãezinha, não chora Mãezinha, por favor Não chora, não chora Mãezinha, não chora Não vou mais roubar, não vou traficar Quero estourar agora, agora eu não vou mais chorar Não chora, não chora Mãezinha, não chora Mãezinha, não chora Mãezinha, não chora E se for preciso, quero trabalhar Não tá sendo fácil essa situação Quando será que volta meu mudão? Eu não vou mais roubar Não vou traficar Quero estourar Agora, agora Eu não vou mais roubar Não vou traficar Quero estourar Agora, agora Não chora, não chora Mãezinha Não chora, mãezinha Por favor, não chora Não chora, não chora Mãezinha Não chora, mãezinha Por favor, não chora Não vou mais roubar Não vou traficar Quero estourar Agora, agora Não vou mais roubar Não vou traficar Quero estourar Por favor, não chora Não vou mais roubar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Hoje me marcou E o livro roubou Liberdade encantou WG Splatfunk Copiar não